Gente, acabamos de pousar na fazenda Santa Nazaré. Agora eu vou pisar no solo dela, ó. Que a Santa Nazaré nos proteja. Fazenda linda, maravilhosa. Vocês vão conhecê-la todinha junto comigo. Ó gente, eu tô aqui na fazenda Santa Nazaré. E vim ver esses animais lindos que a gente acabou adquirindo no leilão que a Santa Nazaré fez. Um leilão maravilhoso. Hoje é dia de aula, ó o meu professor aqui. Estamos aqui. Rapaz. Muito orgulhoso aqui, mostrando toda a... Meu professor, meu professor Júnior aqui, ó. Vou lhe dizer, eles entendem muito de animal. Se eu achava, se alguém achava que eu entendi, ó. Eles estão me dando uma aula aqui, mostrando como é que funciona uma genética. Muito bacana. Que fazenda linda, bem organizada, preparada, uma equipe maravilhosa. Grandes profissionais. E eu tô muito feliz de ter feito essa aquisição. Porque realmente eu vou levar a coisa muito boa lá pra fazenda. Ó. Ó, tô sendo apresentado logo, à primeira vista logo. Dos animais que vão pra leilão no ano que vem. Se você está se preparando, porque eu vou estar preparadíssimo pra isso. Você não vai acreditar. São animais lindos, maravilhosos. Isso pro ano que vem, viu? Agora, o mais legal de tudo não é isso. Olha só o que eu vou mostrar pra você. Ó, essa mesa, ó. Cara, isso é a Fazenda Santa Nazaré. E toda a equipe aqui, ó. O pessoal dali, ó. Todo mundo... Muito bom, viu? Vai, daqui a pouco rola um almoço bem... Vocês estão vendo ali, né? Tô saindo daqui da Fazenda Santa Nazaré agora. Tá escrito ali atrás, ó. Depois de um almoço maravilhoso, de um papo assim incrível. De ter aprendido tudo, estou indo pra uma cidade encantadora. Que é Quebrangulo. Vai ser uma festa linda. E eu tô chegando. Me aguarde, porque vai ser muito bacana.